Ei! Você sabe por que que tem pessoas que vão olhar pra você, não vai querer te ver de pé, vai querer te matar? Não é matar você. O problema não é com você. O problema é como o destaque que você está virando. Os irmãos de José não queriam matar José. Queriam matar o destaque que ele estava trazendo. Você tá entendendo? As pessoas não querem matar você. Querem matar teu sonho. Querem matar teu projeto. Você sabe por quê? Porque quem olha pra você sabe que você sonha grande. E não só sabe que você sonha grande, como ele sabe que você tem capacidade pra realizar o teu sonho. Mas sabe qual que é a tua diferença? É que enquanto tem alguém arquitetando pra te matar, você tá ocupado demais lutando. Você tá ocupado demais persistindo, se dedicando, fazendo dar certo. Enquanto o povo que fica falando de você, só sabe fofocar e falar da vida do outro. Sabe qual que é a diferença? É que você se ocupa indo atrás do teu sonho. O outro se ocupa indo atrás do sonho dos outros. Mas sabe qual que é a diferença? Tentaram matar o sonho de José. Mas sabe o que Deus tá dizendo pra ele? José, o sonho não é teu. O sonho de Deus ninguém mata. Pegou? 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 Pegou?